Salve, salve nação, isso aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Safla, trazendo aqui a provável escalação do Flamengo, data FIFA e Flamengo vai jogar nessa quinta-feira contra o Bahia, jogo de volta, e vou falar aqui a provável escalação do Flamengo, horário do jogo, é onde assistir ao vivo, será que Gabigol vai para o jogo, então vou falar aqui, será que vai ter jogador estreando aí os novos reforços que o Flamengo contratou, será que vai ter jogador que vai entrar em campo, então chega mais espalha para geral, diz que você está no canal Alex Safla, mas antes aí eu quero pedir a vocês, aquele like que ajuda muito o canal, você que está chegando agora, se inscreva, aperta aí o sininho das notificações, ajuda muito o crescimento do canal, e se vocês também quiserem, podem nos seguir aí nas redes sociais, Alex Safla, oficial, na página do Facebook, que está bombando, Instagram, o TikTok também está bombando, e agora no Blue Sky, depois que tiraram o X, o Alex Safla está no Blue Sky, então é o seguinte, vamos lá, a provável escalação do Mengão é onde assistir e desfalque do time, então o Flamengo aí está com muitos problemas aí, mas avança aí na preparação para o jogo contra o Bahia, o Mengão quer ir às semes da Copa do Brasil, então o Flamengo já venceu em Salvador, venceu o Bahia, agora só depende dele, e um empate já é o suficiente para poder avançar aí para as semifinais da Copa do Brasil. Atualmente, o Mengão está com sete jogadores entregues aí ao departamento médico, então o Léo Pereira está recuperado de uma entorce aí no joelho esquerdo, está pronto para o jogo, e o Flamengo ainda trabalha aí para ter Dela Cruz, Arrascaeta e Gabigol, mas está nos dias decisivos para o retorno desses jogadores, mas pelo que vem treinando, eu posso gravar que vai para o jogo. Difícil mesmo está para o Michael Cebolinha, né, que só volta aí em 2025, e o Pedro, né, que só volta em 2025. O Carlinhos, que é o centroavante que o Flamengo contratou junto ao Novo Iguaçu, esse não vai poder contar, o Flamengo não vai poder contar com ele, porque já jogou pelo Novo Iguaçu, então não pode contar, está fora do jogo. Então, gente, eu provar o Flamengo para esse jogo aí, vou falar aqui para você, mas vou dizer aqui que esse jogo será no Maracanã, casa cheia, Maracanã, a última atualização tinha 55 mil ingressos vendidos, ou seja, Maraca lotado para assistir a esse jogo do Flamengo, jogo de volta contra o Bahia, Flamengo e Bahia no Maracanã, quinta-feira, dia 12 de setembro, Trembro, transmissão, Esportes TV e Canal Premiere, ambos canais fechados, TV por assinatura. Então vamos lá para o provável Flamengo, vamos lá. No gol, Matheus Cunha, esse é o goleiro da Copa do Brasil, Matheus Cunha, lateral direita, Wesley ou Varela. Varela está com o time Uruguai, mas o Flamengo está fazendo um esforço para ele estar no Brasil e poder ir para esse jogo. Se ele chegar a tempo, se recuperar, vai o Varela. Na zaga, Davi Luiz e Fabrício, ou Fabrício Bruno. Então Davi Luiz, a princípio, vai sair jogando, mas tem aquele esquema, o mesmo esquema aí, feito para o Varela, que o Fabrício Bruno foi convocado pela Seleção Brasileira. Se chegar a tempo, não tiver cansado, vai para o jogo. Zagueiro, Léo Pereira. Esse está recuperado, com certeza está escalado. Lateral esquerda, Ayrton Lucas ou Alex Sandro. Pode fazer a sua estreia no Mengão. Volante, Léo Ortiz, que vem se saindo bem como volante, mas também tem o Alan, mas eu confirmo Léo Ortiz. Então, vamos lá. Agora, Dela Cruz, se recuperando, vai para o jogo. Gerson, que está com a Seleção Brasileira, mas vai para o jogo, porque o Flamengo está montando uma estratégia para esses jogadores aí. Meia, Arrascaeta. Já treinou, está jogando, treinando com bola, vai para o jogo. Atacante, Luiz Araújo e Gabigol. Gabigol vai para o jogo, a menos que Tite queira botar Bruno Henrique como atacante. Mas Gabigol está recuperado e vai para o jogo. Flamengo. Então, nação, esse é o Flamengo que vai encarar aí o Bahia. Flamengo que tem aí um empate a seu favor. É só ir para o abraço. Isso aqui é Flamengo. Um abraço a todos. Fui. Valeu, Júlio César. Fui.